Você quer fechar o ano de 2017, começar 2018 com um novo carro na sua garagem? Então vem pra cá, vem pra carro fácil, a gigante do Iriniu, que preparou já para a primeira semana do mês de dezembro, ofertas imbatíveis. Fábio, bom dia! Bom dia, é isso daí, no mês de dezembro, como a carro fácil já faz há muitos anos, Fábio, não poderíamos deixar esse ano de surpreender você, cliente. Corre pra carro fácil, que no mês de dezembro tem uma equipe altamente qualificada esperando por você, onde eu vou fazer uma consultoria, além de te vender o carro, tá? Com taxas especiais, a maior avaliação do mercado, a menor taxa, como já falei, e assim ó, imperdível, Fábio, desde o dia primeiro, corre pra carro fácil. Quero trocar de carro, Papai Noel tá chegando e eu estou apertado igual a suspiro em velório, aqui tem dinheiro pra mim? Tem troco na troca na hora, trocou de carro, precisa de dinheiro, Fábio, depositamos na sua conta e é assim, a maior rede de concessionárias do Grupo Barigui tá aqui, corre pra cá. Muito bem, olha só a primeira super oferta da carro fácil. Eu tenho pra você, aqui na carro fácil, este Ford Fusion, modelo SEL, é um 4WD, uma anadeira 2010, tá impecável, é câmbio automático de 41.900 por 37.900, eu disse, apenas 37.900. Agora, olha só este Fox, 1.6, ele é um flex, o ano dele é 2013, de 31.900 por apenas 28.900, eu disse, só 28.900. Agora, olha só este vinha de ponto, este é um Evo Atrativ 1.4, o ano dele é 2016, hum, cheirinho de novo, vale a pena vir conferir. Este vai conquistar Itália, de 42.900 por 37.900, eu disse, apenas 37.900, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp agora, neste domingo, manda agora este WhatsApp. Converse agora pelo WhatsApp com a equipe de vendas da carro fácil, mais uma super oferta. Prisma, LT 1.4, este é um flex 2013, tá maravilhoso, bem calçado de pneus, de 38.900 por 33.900, apenas 33.900. Agora, olha só este Onix LT, este é um ponto 4, o ano dele é 2013, de 36.900 por 32.900, apenas 32.900, mais uma super oferta. HB20, este é um Comfort Plus 1.0, o ano é 2014, este está com preço abaixo na tabela FIP, tabela FIP, 37.900, aqui na carro fácil, só 32.900, apenas 32.900. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você este maravilhoso Citroën C3, é um Picasso GLX 1.6, este é um 2012, de 32.900, por apenas 28.900, só. 28.900, aqui é muito fácil de trocar de carro, e eu vou fechar o ano com um novo carro na minha garagem, Fábio. Fábio, como todos os anos a carro fácil faz, não vai ser diferente este ano, tá? O mês de dezembro, a gente sempre surpreende você, cliente, então pega a sua proposta, veja o preço que está aí fora no mercado, calcule taxa, parcela e corre aqui para a carro fácil, porque além de eu te vender um carro, eu quero dar uma assessoria para você, para te mostrar a vantagem de você estar comprando um carro dentro do maior grupo de concessionárias do sul do Brasil. Corre para a carro fácil, que são parcelas a partir de R$ 399,00 para você. Então, vem para cá, Fábio. Vem para cá, quer fazer um grande negócio? Não perde tempo e vem para cá! Fábio. 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 A CIDADE NO BRASIL